O glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje está entrando em momento de oração agora e eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você pode colocar aí o seu pedido de oração, nós vamos estar orando pela sua vida e pela sua família, amém? Feche os teus olhos onde você estiver e creia no poder dessa oração. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelas pessoas, Senhor. O Senhor transforme a vida delas, o lar dela, a casa dela. Em nome de Jesus, Pai, porque Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que vê no oculto e não é escondido, Pai. Então, Senhor, eu quero entregar diante de Ti esse povo, essas pessoas, meu Pai, que estão aqui, Senhor, através dessa tela de telefone me ouvindo. Que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos ao favor, Senhor, dessa igreja, dessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Toma as Suas famílias, toma o Seu casamento, toma os Seus filhos, Senhor, nas Tuas mãos. Toma a saúde, Jesus, do Teu povo. Guarda, Senhor, livra, liberta em nome de Jesus, Senhor. Manifesta o Teu poder na terra, Pai. Porque eu creio que o Senhor ainda é o Deus que cura, que liberta, que restaura, que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Pai, então manifesta o Teu poder. Nós queremos ver o Teu agir, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós cremos, Pai. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.